Dando continuidade à caravana das oposições, estamos visitando algumas unidades de saúde da família e nesse instante estamos na unidade de saúde da família aqui no Costa e Silva. Estou mais precisamente na sala de exame citológico. E como vocês podem observar, essa sala não tem a mínima condição higiênica para que esse exame tão importante para a saúde da mulher seja feito. Como vocês podem observar, todos os equipamentos estão empoeirados. As paredes estão igualmente empoeiradas, com infiltrações, com lucro. E, de fato, esse não é o serviço que o usuário merece. É preciso que o usuário da rede pública de saúde tenha mais dignidade, mais cidadania e os seus direitos sejam preservados.